A nossa leitura bíblica hoje vem de Êxodo capítulo 7 versículo 19 a 23 e capítulo 8 versículo 3 e versículo 16. E também a Moisés, diga que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios para que as suas águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jaras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o senhor havia mandado na frente do rio e dos seus funcionários. Arão levantou o bastão e batiu no rio e as águas virou sangue. Os peixes morreram e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber água dele e em todo o Egito virou sangue. Porém, com as suas artes e os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa e assim o rio continuou teimando. Como o senhor tinha dito, ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. Versículo 3 O rio Nilo ficará cheio de rãs e eles sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo e até dentro dos fornos e das bacias de amassar o pão. Versículo 16 O senhor Deus disse a Moisés, diga a Arão que bata na terra com o bastão, para que em todo o Egito o povo vira piúdo. É a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Que grande bênção é ter oportunidade de adorar a Deus neste dia do Senhor. E por adorar a Deus do Espírito, em verdade, eu creio, seremos capazes de receber bênçãos maravilhosos que o Senhor preparou por nós, assim como para as nossas famílias. E por adorar a Deus do Espírito, em todo o passado, aprendemos acerca dos propósitos pelos quais Deus chegou a operar esses sinais maravilhosos. São também popularmente conhecidos como as dez pragas. Não são apenas para julgar o Egito, são atos de Deus que trazem uma certa mensagem. E tem um certo ensinamento, por através delas, o Senhor não apenas julga o Egito, que estava oprimindo o seu povo, mas também julga os deus falsos. Os egípcios e alguns israelitas estavam seguindo. E ele permite que os israelitas cheguem a entender e ver. A verdadeira humanidade, a verdadeira imagem de quão sujos, quão vergonhosos, quão impuros é esta pecaminosidade. A verdadeira imagem da humanidade caída. Como já aprendemos, Egito representa o mundo em que nos encontramos vivendo. E em Apocalipse, as extremidades que estão sendo mencionadas nos últimos tempos, o mundo será julgado através destas pragas. Os irmãos, aqueles que não adoram a Deus, que blasfemam o nome de Deus, serão julgados com estas pragas. E estes julgamentos são, ao mesmo tempo, ensinamentos e treinamentos, um meio de salvação para o povo de Deus. É como se Deus estivesse a revelar a verdadeira imagem e identidade de Satanás que está trabalhando no Egito. As 10 pragas eram como se fossem a batalha espiritual. Por detrás da manifestação das pragas, havia a batalha espiritual entre Deus e Satanás. E havia a batalha espiritual entre Deus e Satanás. E havia a batalha espiritual entre Deus e Satanás, que é o Adão. É por isso que, no final destas 10 pragas, houve a morte dos primogênios do Egito. E apresenta essa maldade, que é o dragão Satanás, o Diabo. Essa maldade espiritual, em que nós também possamos estar envolvidos. E que estaremos envolvidos no final. E que lá estaremos. E o que é que Deus está nos mostrando? Através desses sinais de maravilha, estamos vindo ao nosso redor. Por exemplo, o coronavírus foi um grande sinal. E maravilha, eu creio. Há guerras, há terremotos, há aquilo que são vendavais, desastres naturais e aqueles que são artificiais. E todas essas coisas aconteceram numa única região, ou uma área, ou um único país. E o Covid-19 se espalhou por todo o mundo. Essa é uma maravilha grande. Nos causa com que, a pensar por que isto está acontecendo. Quem está por detrás disto, o que vai acontecer depois disto. E não sabemos que tipo de prada acontecerão no futuro. O que sabemos é que isto não é o fim. E a outra coisa que sabemos, é que devemos estar preparados. Vamos dizer, por exemplo, tens um restaurante que gosta de ir. A comida é deliciosa e o lugar onde serve é um lugar bem decorado. Eles prestam melhores serviços. Tens o hábito de ir para lá. Num desses dias, tem a oportunidade de ir até a cozinha. Um exemplo que estou a dar, e ver baratas, e ver ratos correndo de lá a colar. Será que voltarias para este tipo de restaurante? Por fora, vemos o desenvolvimento, construções, indústrias. As pessoas são poderosas e ricas. Todo mundo quer viver no Egito. Todo mundo quer ser como o faraó. Os egípcios eram bonitos e usavam bons trajes. Mesmo assim, Deus está mostrando através do Egito a verdadeira identidade. Que é a verdadeira realidade. Daquilo que é o pecado. Nos últimos tempos, em Apocalipse capítulo 18, Deus está dizendo ao seu povo. Saiam da Babilônia. Saiam da cidade do pecado. Saiam da vossa vida pecaminosa. Que esta seja a oportunidade para nós sairmos deste lugar do pecado. Desta vida pecaminosa. E possamos deixar estes caminhos do pecado e vida de pecado. Se Deus não revelar esta verdadeira identidade destes deuses, dessas culturas. E esta vida pecaminosa que conduzia, o faraó nunca deixaria o povo de Deus sair. E os israelitas nunca lhe subiriam no coração sair daquela nação. Hoje vamos pensar nas três primeiras pragas. Primeiro, Deus transforma a água do rio Nilo em sangue. Vemos este relato em Êxodo capítulo 7, versículo 14 a 25. Durante aquele tempo, os egípcios adoravam o rio Nilo. O nome de Deus, o rio Nilo era rápido. Deus julgou este ídolo por transformar a água do Nilo em sangue. Quando ele tem um pensamento espiritual acerca disto. Deus está nos revelando o que é este mundo caído. Este rio Nilo era a fonte da abundância. Este rio Nilo era a fonte da prosperidade do Egito. Mesmo que houvesse pobre crise em outras nações, o Egito estava bem porque tinha o rio Nilo que não se secava. De acordo com Deuteronômio capítulo 11, versículo 10 a 12, Deus explica que é neste rio em que as pessoas alimentavam as suas plantações, quer dizer, a irrigação. As suas manchambas, eles dependiam deste rio para colheitos. Este rio Nilo representa a fonte da prosperidade neste mundo. Por isso que quando as plantações eram boas, a colheita era abundante. E o que eles glorificavam? Eles glorificavam o Deus de Nilo. Glorificavam-se a fim mesmo pelo porco de alimentar as plantações. Vamos ler Deuteronômio capítulo 11, versículo 10 a 12. O que vai ser de vocês não é como o Egito, de onde saíram. Ali, depois de semear a terra, vocês precisavam trabalhar muito para regar o chão como se fosse uma horta. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales onde nunca falta chuva. O Senhor, nosso Deus, cuida daquela terra e nunca a esquece desde o começo até o fim do ano. Vê que aqui Deus compara a terra de Egito e a terra de Cana. A diferença é a água, a fonte da água. O rio Nilo representa as águas de baixo em Gênesis capítulo 1. Segundo dia, Deus criou o espaço e as águas foram separadas. Isto representa as águas de cima e as águas de baixo. As águas de cima representam as bênçãos do reino de Deus. As águas de baixo representam o povo desta terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5, nos diz As águas em que a prostituta se senta são as nações, povos e línguas. E é água suja. Está misturada com a água. Está misturada com a sujidade. Isto representa a nós antes de crermos em Jesus. Mas quando recebemos a palavra, pode pensar na ciência natural. Essas águas de baixo, quando recebe raiz solares, de acordo com o Salmo 44, versículo 1, o nosso Senhor Deus é o sol e o escudeiro. A luz que vem de raiz solares é a palavra de Deus. Em João 1, versículo 4, nos diz isso. Esta palavra era a luz, a luz da humanidade. Jesus disse que sou a luz deste mundo. Em João capítulo 8, quando recebemos esta luz, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, esta água começa a aquecer. Através da palavra, os nossos corações ardem. Quando isso acontece, o estado dessas águas muda. muda a sua forma para a gasosa, do líquido a gás. E este processo é chamado de evaporação. E este processo na esfera espiritual é chamado de novo nascimento. Recebendo a palavra de Deus, recebendo o Espírito Santo. É o que Jesus falou, precisa nascer de novo através da água e do Espírito. O Espírito Santo entra em transformação, começa a evaporar, deixa para trás toda a sujidade. Se há água que evapora para cima, torna-se nuvem. E estas nuvens, não estou a dizer que são as outras, as águas de cima, mas representam, nesta parábola daquilo que é o estudo da ciência, aqueles que são novos nascidos. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, fala da nuvem dos testemunhos, a nuvem das pessoas que creem em Deus, aqueles que estão no caminho da fé. O rio Nilo representa as águas de baixo, mas em Canaã as águas vêm de cima. A forma de receber a água, enquanto eles estão a trabalhar nas machambas, o único meio é depender de Deus e orar a Deus. A forma de trabalhar pode ser a mesma, mas as fontes são diferentes. Nós podemos já viver no mesmo mundo, duas pessoas morrendo, as duas pessoas fazendo a mesma coisa. Deixado para trás. Por quê? Quando a fonte de suas bênçãos está fluindo de nossos corpos, na história da humanidade, se rodarem no mapa, rios são como veias do planeta Terra. A mesma coisa, ter rios fluindo nos nossos corpos, assim como na nossa história. E vamos chamar os rios sanguíneos. E essa linha sanguínea continua de gerações em gerações. Através dessas pragas, Deus está revelando este facto, que por causa da queda, porque o pecado veio, a linhagem humana, a linhagem do sangue humano, foi corrompido. Apodreceu-se como a água do ninho, que transformou-se em sangue, causando um grande mau cheiro. Desde a queda dos seres humanos até hoje, de acordo com Romanos 5, versículo 12. O pecado entrou no mundo, por meio de um som, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, amor se espatrou, por toda a raça humana, porque todos pecaram. E por causa deste pecado, nascemos para morrer, e como resultado deste pecado, todos os filhos que nasceram, nasceram corrompidos, como Caí, como na América, na linhagem de Caí, e por aí em diante. Como o Cão, os Gimaé, o Isaú, como os Amalequitas, os Cananeus, o Egito, fora descendente de Caão. Essa linhagem, daqueles que são caídos, são linhagens do pecado. A genealogia que vemos na Bíblia, é a genealogia pura, que Deus preservou, através de sua aliança. Para que esta linhagem, não possa ser corrompida, através deste rio corrupto, ou a linhagem corrupta. Quais são as lições espirituais, podemos ter desta praga? É que não podemos herdar, o reino de Deus, com essa linhagem sanguínea. Não podemos receber, as bênçãos espirituais, enquanto dependemos, deste rio nil. Este rio nil, que é a nossa linhagem sanguínea, e a linhagem sanguínea, do mundo caído, precisa ser purificada, a sua água precisa ser transformada. Vamos voltar, vamos voltar para a primeira decorrente, capítulo 15, versículo 50. Meus irmãos, o que eu quero dizer, o que é feito de carne e de sangue, não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal, não pode ter a imortalidade. 1º de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Louvente, Deus e Pai, Nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida, pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio, de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir, as ricas bênçãos, que Deus guarda, para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor, e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos, são para vocês que, por meio da fé, são guardadas pelo poder de Deus, para a salvação, que está pronta, para ser revelada, no fim dos tempos. Em João, capítulo 1, versículo 12. E em João, capítulo 4, versículo 14, Jesus diz, Mas, qualquer que beber desta água, que eu lhe darei, nunca terá sede, mas a água, que eu lhe darei, transformará-se nele, numa fonte, de água, para a vida eterna. Versículo 13, diz que, é o Espírito que dá vida, a carne, não vale para nada, as palavras, que eu vos disse, são o Espírito e a vida. João, capítulo 7, versículo 38. Aquele que crê em mim, como as Escrituras dizem, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Precisamos dessas águas, substituir as águas do rio Nino. Podemos depender da carne e sangue, mas sim, das águas espirituais. E só podemos receber de Jesus. Nós precisamos nascer de novo. como os seres espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, ele enfatiza muito a isto. Devemos estar em prática. Devemos mudar, de forma, mundana, para a vida espiritual. Devemos deixar a vida, dependente do Nino, para a vida que depende, das águas espirituais, as águas de cima, que são as águas de Deus. É por isso que precisamos nascer de novo, nascer do Espírito, para que possamos gozar das bênçãos de Deus, e entrar no reino de Deus. Desde o tempo da queda, Deus está a nos mostrar o paralelismo, o reino corrupto espiritualmente, e o reino puro de Deus, que é a aliança. Vamos ler também Romanos, capítulo 9, versículo 6 a 9. Romanos, capítulo 9, versículo 6 a 9. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaac, em que você terá descendentes, que eu lhe prometi. Isso quer dizer que, os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de mundo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte, no tempo certo eu voltarei, e Sara, sua mulher, terá um peito. Deus está distinguindo para nós aquilo que é a linhagem certa. Eu oro para que tu e eu possamos fazer parte dessa linha espiritual por ser novamente nascidos, através de Jesus Cristo. A segunda praga foi a praga de rãs. Vemos isso em Êxodo, capítulo 8, versículo 1 a 15. Os egípcios e a sua cultura, as rãs representavam a fertilidade. E o deus rãs que eles adoravam era Hecht. Nas escavações arqueológicas foram descobertas muitas gravuras de rãs nos templos. Os rãs representam aquilo que é o espírito humano que vem do rio nilo, que saem da boca do dragão, que saem da boca da besta e do falso profeta. Aquilo que já vimos em Apocalipse. Eles são os espíritos de demônios. Primeiro vamos olhar para Levíticos, capítulo 2, versículo 10. Descreve para nós os animais impuros, mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não têm barbatanas nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. É de ler Apocalipse, capítulo 15, versículo 12 a 14. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio fraco. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do rio. Então vi três espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro, da boca do falso profeta. Eles são os espíritos humanos que fazem milagres. Esses três espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. O rio fraco é a onde é o último julgamento e a batalha dos finais vai acontecer, o grande dia de Deus. São esses espíritos comorãs que vão ajuntar todo o povo das nações para o rio fraco. Então, esses três espíritos comorãs, o que são? Vêm da boca do dragão. João capítulo 8, versículo 44, Jesus fala para os líderes religiosos de sua época. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nem ele não existe a verdade, quando o diabo mente. Está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Jesus está revelando em Jesus a verdadeira identidade destes fariseus que eram falsos líderes, que de fora eram santos e pessoas louváveis, líderes religiosos. Jesus está revelando o que está no interior deles, assim como Deus revelou que estava no Egito. No capítulo 12, versículo 39, vemos um dragão tentando engolir e matar o filho que estava por nascer, assim como a mulher que teria este filho. Depois houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada diabo ou satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. No capítulo 13, versículo 4, diz Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo Quem é tão forte como o homem? Quem pode lutar contra ele? Esse espírito vem da boca do dragão que é a cabeça dessa trindade maligna. E da boca desse monstro é Apocalipse 13, versículo 1 a 10. Nos estudos anteriores falamos acerca de dois bens, dois monstros, que um vem do mar, um vem da terra. O primeiro que vem do mar é o monstro. O espírito humano, representado pela raça, que vem da boca do dragão. O terceiro vem da boca do falso profeta. Não é como a segunda beta ou o segundo monstro. A religião está tudo como profeta. Mas é o falso profeta que leva as pessoas a adorarem a peste e o dragão. Por isso, Enzo do capítulo 8, versículo 3, nos diz Enzo do capítulo 8, versículo 3, diz O rei nilo ficará cheio de rãs e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo e até dentro dos folhos e das bacias de amassar pão. O que significa ter rãs no teu quarto, rãs na sua cama? Lembra que estas rãs representam os espíritos imundos. O que acontece quando os espíritos imundos afetam a sua cama? Ezequiel capítulo 23, versículo 17 a 18 Ezequiel capítulo 23, versículo 17 a 18 Os babilônios vieram para ter relações com a Olibá. Eles se aproveitaram dela e cometeram com ela tantas imoralidades que ela ficou com nós deles. A Olibá ficou nua em público e todo mundo ficou sabendo que era prostituta. Eu fiquei revoltado contra ela como havia ficado contra a sua irmã. Tiago 4, versículo 4 Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Hebreus 13, versículo 4 Que o casamento seja respeitado por todos e que os maris e as esposas sejam piensas um ao outro. Deus julgará os imorais e os que comete adultério. É este espírito imundo que entra e contamina a nossa cama. Casamentos De acordo com a linguagem bíblica, o contaminar a cama é a fornicação, o mistério de ser vista ao redor de todo o mundo. E há pessoas que se gabam por isso. As rãs, nas amassadeiras, quer dizer, os espíritos imundos na comida foram os que causaram a grande queda da humanidade no início. O grande pecado foi causado por se alimentar de comida errada, comida de acordo com o pecado do espírito imundo. O que mesmo não significa ou não se limite na alimentação de comida física, significa também alimentar-se do conhecimento alheio, do conhecimento estranho, que está além do conhecimento da palavra de Deus. Este mundo está fazendo a alimentação, nós, nossos filhos, comer. Devemos fazer de tudo para evitar. E Jesus diz que tome muito cuidado no que vocês comem. Há coisas que não deveríamos comer ao longo de toda a Bíblia e há coisas que somos ditos para comer. Que Deus nos dá como um maná que vem do céu. Como Jesus disse, o pão e o vinho espiritual. O pão e o vinho não deveríamos comer. Devemos nos alimentar da fruta da árvore da vida. A minha oração é que tu e eu sejamos protegidos desses espíritos imundos que vêm como rã. Que Deus possa proteger os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias, a nossa cozinha e as nossas camas. Para que a pureza, a santidade de Deus, a consagração a Deus seja preservada. A terceira plaga, Pílulas. Vemos este relato, Éxodo capítulo 8, versículo 16 a 19. Na língua original, estes piúdos são como mosquitos. Em de ler Éxodo capítulo 8, versículo 16. Senhor Deus disse a Moisés, diga a rão que bata na terra com o bastão, para que em todo o Egito o povo vire piúdos. Salmos 105, versículo 31. Deus deu ordem e moscas e piúdos encheram todo o país. São como mosquitos que se alimentam do sangue humano ou dos animais. Já imaginou que o povo tornou-se mosquitos. E eles começam a sugar o todo o sangue. Imagina mosquitos encher todo o teu corpo. E essas coisas trazem micróbios e enfermidades que vivem sugando o sangue dos outros. Isso já é maldição por si mesmo. Elas precisam sugar o sangue dos outros para que possam viver. Para que possam se reproduzir. E poder sobreviver. Este é o resultado da queda também. Uma coisa é que Deus transformou o povo em piúdos. E este povo hebraico é afor. E afor aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do povo da terra. Esta palavra povo é afor. E soprou nas suas narinas o topo da vida. E o homem tornou-se alma vivente. E Gênesis capítulo 3, versículo 14, depois da queda. Gênesis capítulo 3, versículo 14 diz. Então o Senhor Deus disse à cobra. Por causa do que você fez, você será castigado. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pôr da terra. Você vai se alimentar de apá. Isso torna-se alimentação da cobra. É claro que é uma linguagem espiritual. Porque as cobras não comem pó. Gênesis capítulo 3, versículo 19. De Deus ter falado com a serpente, agora fala com o homem. No versículo 19. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi tomado ou formado. Você foi peido da terra e vai virar terra outra vez. O homem é amaldiçoado a se tornar pó e a serpente é amaldiçoado a se alimentar do pó. O que está a acontecer aqui? E este pó é o estado espiritual onde o sopro de Deus é removido. Quando alguém rejeita a palavra de Deus, usa esta palavra, é o espírito de Deus. Lembra que lemos em João capítulo 6, versículo 63. Jesus diz que as palavras que eu vos falo são espírito e vida. E a palavra sopro de vida que Deus soprou nas narinas do homem. A palavra sopro chama em hebraico. Assim como o ruach na chama, significa vida, assim como o espírito. É o espírito de vida que Deus transmitiu aos seres humanos e eles transformaram-se em seres vivos. Ser humano significa ser o verdadeiro homem de acordo com a perspectiva divina. Adão rejeitou a presença da palavra de Deus, o espírito de Deus. Espiritualmente, ele tornou-se a fá. Este pó formou coisas que se alimentam do sangue. São como parasitas sugando o sangue de Jesus Cristo. Através do estudo destas três pragas, vamos perguntar de que eu estou dependendo. Segundo, vamos perguntar a nós mesmo, será que eu sou verdadeiramente novo nascido? Será que estes aspectos se encontram em mim? E acima de tudo, eu ouro para que tu e eu possamos receber o espírito de Deus. Eu sou pro devido a Deus que não nos tornemos aquilo que é o pó, mas sim as pessoas de Deus. Que não vão depender das águas do nilo, mas das águas que Jesus nos dará. Eu ouro para que tu e eu possamos nascer de novo, dia após dia, através da água e do espírito, através da palavra e do espírito de Deus. E Jesus, quando veio a este mundo, o primeiro sinal que ele operou e nos mostrou foi de transformar a água em vinho. E mais tarde, ao explicar, disse que representava o sangue, que o sangue dele representa a aliança da vida. Aquela água que representa a nossa vida é transformada para ser aquilo que é a plenitude da vida. Que é a vida eterna. E eu ouro para que possamos ter, porque precisamos disto. Nós precisamos desta transformação. E é somente Jesus Cristo, pode gerar esta mudança nas nossas vidas. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, te agradecemos por nos proteger e nos guardar das influências do Egito, que é o mundo em que nós vivemos. Pai, oramos para que possamos nos distinguir e nos consagrar da pecaminosidade e da corrupção e impurezas deste mundo. Pai, nos voltamos a ti, nos arrependendo acerca do pecado que temos cometido contra o Senhor. E temos cometido, por favor, oramos para que tenha misericórdia de nós. E nós queremos que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purificará. O mesmo jeito que Jesus transformou aquela água em vinho. Por favor, transforma a água corrupta em nós para aquilo que é o sangue da vida. Oramos já por favor que aqueles que estão a atravessar as enfermidades, que o seu poder, o poder da sua palavra, o poder da fé, e possam trabalhar juntos para transformar essa enfermidade, essa doença, para a bênção e a saúde divina. Façam com sinais e milagres que estejam fazendo nas suas vidas. Para que possam te glorificar, permita que a mesma coisa aconteça nos nossos corações. Assim como nas nossas vidas, pedimos todas essas coisas no nome precioso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.